Marcos Ruo, 20 reais obrigado, vai pro farol da liberdade o Bolsonaro falou por ter sido colocado na parede pela carta das instituições democráticas que deu a ele um prazo sentiu o risco de perder capital eleitoral e terminou dizendo ao povo lutem pelo Brasil eu não poderei, abraços Bolsonaro, cara é um sobrevivente eu eu por uma razão enfim, eu conheço o pessoal do interior do Vale do Ribeiro o Bolsonaro jura ele junta características de um descendente de italiano aquele italianão, velhão se me fazerem isso eu me mato, eu mato você bravateiro, tem muito disso, né, quem conhece mais um nono italiano, fala muito e esquece junto com o matuto do interior de São Paulo ele tem aquela coisa de aquela maldade do matuto ele tem aquela malandragem do matuto que não leva a lugar nenhum não leva a lugar algum, né não te mas ele tem essa malandragem essa então assim, ele fala vai na frente isso aí corre ao mesmo tempo que ele faz as bravatas vai lá mostra aí ele dá uma linha pra você você vai se rasga e depois ele tira o corpo e fala pô, você exagerou mas eu sou o patriota por Deus pela família e não sei o que lá pá, sou muito honesto e o meu Flávio e o Jetsky é isso mas não se sinta não se sinta diminuído por ter sido enganado eu fui enganado eu falo às vezes não é a primeira vez que eu sou enganado por alguém e não vai ser a última porque eu continuo acreditando nas pessoas quando você deixa ele acreditar nas pessoas você morreu por dentro, né então ser enganado de vez em quando faz parte ele é bom nisso, cara ele é bom ele realmente ele é diferente quando você olha assim um Valdemar da Costa Neto você fala não, esse cara não e olha pro Bolsonaro e fala não, Bolsonaro ele é chucro tá chucrão mas ele é honesto eu acho que o Bolsonaro ele não tinha se corrompido antes porque ele só teve acesso a muito ele e a família dele, né há muita coisa quando chegou a presidência vamos pro próximo? Davi Vieira como você explicaria a decadência do Ocidente? abraço decadência do Ocidente eu acho que tem a ver muito com esse choque cultural que tá havendo se você pegar o Ocidente o que é a cultura ocidental? é a fusão do pensamento científico né filosófico greco-romano com valores judaico-cristãos então quando você tem a fusão dos dois isso se dá através né do pensamento científico você tinha os filósofos gregos duas linhas de pensamento a platônica e Aristóteles inclusive com a divisão das escolas o liceu e a academia depois você vai dar um Google dar uma pesquisada saber mais detalhes não vou falar discorrendo e o que que aconteceu? quando você começa a fusão daí era uma loucura né o Império Romano os valores eram horrorosos aí você traz valores judaicos olha não pode transar com criança não pode transar com menino não pode pô mas é uma delícia não romano falaria isso é uma degustação não é você não pode mentir não pode roubar não pode enfim tem lá os valores judaico-cristãos que dão um norte mas a forma de pensar é greco-romana primeiro Santo Agostinho consegue capturar isso e faz com que o nascimento da igreja católica tenha muito da linha platônica só que você perde a parte científica que é muito forte havia a divisão das escolas Aristotélica e a platônica o liceu contra a academia você perde a linha de ciência pavalê mesmo aristotélica que ela é resgatada com São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino resgata o Aristóteles e eu acho a partir disso você tem margem para o renascimento a base sem o Aristóteles sem São Tomás de Aquino você não conseguiria ter a pesquisa científica que você tem hoje então veja o mundo ostentado ele é baseado valores a gente se comporta ou deveria se comportar ou historicamente se comporta como está lá na Bíblia mas a gente não pensa como as pessoas pensavam na Bíblia a forma de pensar né olha é científica se A igual a B B igual a C então A igual a C se eu juntar os mesmos componentes e tiver o mesmo resultado se eu fizer isso mil vezes o resultado vai ser o mesmo então assim veja esse é o pensamento científico o que que você o que que acontece ali em torno de no século XVIII começa a ter um movimento de disruptura de contestação da sociedade o movimento socialista isso vai ganhando o corpo tem o marxismo começa na revolução francesa depois tem antes até da revolução francesa depois tem a revolução bolchevique e isso é a base do socialismo comunismo que é contestar justamente essa fusão essa cultura ocidental e ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo vem ocupando espaço ele vem aprendendo vem parasitando vem ocupando espaço tá é é um choque civilizatório eu eu trago essa bagagem muito no livro do Samuel Huntington Clash of Civilizations ele não fala da cultura da civilização socialista mas eu acho que a civilização socialista ela existe são algumas famílias e elas vão espalhando ganhando como se fosse uma religião e vão se adaptando elas vão alterando começou com vai na revolução comunista era sindicalista depois virou gramixista agora é a escola de Frankfurt o Haddad não tem nada a ver com o um sindicalista da década de 60 ou de 70 tá milhas de distância é outro bicho mas tá na mesma religião na mesma na mesma proposta de civilização que eles querem construir no território ocidental e nós ué nós é se você tá me escutando eu acredito que você não tá satisfeito com isso nós não encontramos ainda os instrumentos necessários pra enfrentar essa cultura essa civilização essa religião comunista eu acredito que a gente tem alguns instrumentos fala se você tá pronto óbvio que não eu fui pra uma eleição recebi 4 mil votos os 4 mil votos assim destruíram meu nome muito foi o exército brasileiro não exército brasileiro foram alguns generais do exército brasileiro junto com Bolsonaro junto com Brifado junto com Centrão Centrão não queria que eu chegasse ao governo de estado de São Paulo morria de medo realmente morria de medo então fala assim você tá pronto pra enfrentar óbvio que não senão não teria perdido teria ganho eu acho que o caminho é falar a verdade a verdade é um instrumento muito poderoso e o outro é a bíblia e o pensamento científico o pensamento científico se você tem a verdade a busca da verdade tanto as religiões bíblicas quanto a ciência elas buscam a verdade tá escrito isso é óbvio e a verdade não é democrática se tiver uma pessoa falando a verdade e mil falando mentira o cara que tá falando a verdade ele continua certo vamos escolher aqui se agora está dia ou noite não mil pessoas votaram e falaram que está dia mas não está dia está noite eu te mostro isso aqui é noite não é democracia isso é um fato então eu acho lutar com a verdade com a lógica com a ciência e com a bíblia mas falar você já está pronto para vencer óbvio que não senão já teria vencido nesse momento de derrota deixa eu desenvolver um pouco mais Davi nesse momento de derrota a gente perdeu o país os generais já fecharam a corda com o PT já estão todo mundo está satisfeito se louco completando está tudo feliz da vida família Bolsonaro o Flavião já está conversando com o Alexandre de Moraes como você viu o que acontece nesse momento eu acho que cada indivíduo tem que ser um bastião de resistência então a força tem que ser uma força interna sua quem você é o que você é mesmo você estando numa pocilga te jogaram numa pocilga te jogaram no chiqueiro eu não sou porco eu me recuso a comer cocô e falar que isso daqui é bom eu me recuso eu me recuso a virar linguiça você pode me matar mas voluntariamente eu não vou virar linguiça eu me recuso a acreditar nas mentiras dos brifados eu me recuso a bater palma pro Lula eu me recuso a considerar o Jair Messias Bolsonaro uma pessoa nessa eu me recuso a porquê porque os meus olhos enquanto você não provar que eu tô tendo alucinações se você provar que eu sou louco alucinado eu vou me tratar tomar lítio e falar gente eu tô tomando lítio alucinação enquanto você não me provar que eu tô tendo alucinações eu me recuso e eu vou falar a verdade e isso te torna uma pessoa indestrutível podem te matar mas não vão te destruir não vão tirar sua dignidade você viu o Tite perdeu foi chorar no banheiro milionário o cara tem muito mais dinheiro que eu Bolsonaro saiu primeira vez que tá falando de novo tá falando aí as abobrinhas dele as mentiras dele eu perdi no dia seguinte tava com vocês aqui na tela falando eu perdi mas eu continuo sendo a mesma pessoa na vitória eu sou a mesma pessoa na derrota também eu continuo sendo a mesma pessoa quando eu viro ministro eu estou ministro eu não sou ministro eu sou abrão eu não sou professor eu estou como professor da universidade federal de são paulo eu estou como diretor do banco mundial ou estou como diretor do banco botorantim ou estou como mas quem eu sou essa força que você tem que buscar internamente e a resposta que eu te dou está muito mais na bíblia do que na ciência tá é isso que nós temos que fazer hoje cada um de nós sermos um bastião de resistência e espalhar a palavra um por um ser um pescador de homens estou aqui fazendo a live tem 411 pessoas me assistindo faria essa live para 50 pessoas se você pegar quando eu falava para mil 10 mil é a mesma pessoa tá bom vamos para o próximo Daniel Bart Pless 15 reais Eibe como investimento e proteção vale a pena comprar bondes de empresas brasileiras sólidas sim setores de mineração e energia a taxa cupul está entre 8 e 9% em dólar no câmbio atual ótimo pode fazer próximo muito bom Santa Catarina ficou embaixo d'água com pessoas desabrigadas e mortas e volta lá no anterior eu fiz da Gerdau essa semana tá eu fiz da Gerdau essa semana essa semana eu fiz da Gerdau só que a Gerdau não estava nessa taxa de 8 ou 9% não ou você está fazendo muito longe ou é empresa com mais risco tá eu fiz da Gerdau vamos pro próximo Santa Catarina ficou embaixo d'água com pessoas desabrigadas e mortes e o Bolsonaro e as demais autoridades de Brasília não prestaram nenhum apoio ou ajuda para os catarinenses é cara já falei pra você vocês vão eu não né o Bolsonaro falou vocês vão na frente eu vou depois é bucha de canhão cara não tem ele não se identifica com a pessoa ao lado na escada pro sucesso o degrau é o pescoço das pessoas ao seu redor na cabeça deles né e o corrimão é o saco do chefe vamos lá Diana Secler 10 reais obrigado boa noite Abraão existe alguma chance de parar o STF o Alexandre de Moraes com o Senado do ano que vem não não tem chance alguma chance de parar zero zero como é que funciona desse jeitinho que você viu o Flávio eu fui falar com ele com o Alexandre de Moraes uma pessoa muito agradável no trato negociei acertei os detalhes pô saí de lá e ele me colocou no processo o que eles vão negociar é pra limpar o nome deles tirar o nome deles de processos vão fechar o acordo é o seguinte você não mexe com a gente ou não mexe com vocês você acha que o astronauta vai comprar briga pra mudar o Brasil? você acha que o Mourão vai comprar briga pra mudar o Brasil? não beleza? mais um Elvis Rodrigo Santos Barbosa 10 reais Abraham comecei a ver seus vídeos há umas duas semanas e tem sido libertador agradeço por toda essa dedicação você pode nos dizer qual a definição de um progressista eu odeio essa definição porque progressista é uma palavra é uma palavra que eles criaram pra se autodefinir você tem que primeira coisa pra você se libertar é conhecer as palavras é saber a linguagem isso daí tem a ver muito com um filósofo chamado Wittgenstein não vou entrar muito nesse detalhe de Wittgenstein o pensamento e as palavras se você não tem controle do seu vocabulário ou se alguém controla o seu vocabulário controla o seu pensamento isso está também no George Orwell se em vez de progressista fosse porco imundo cachorro sifilítico os cachorros os cachorros sifilíticos era um nome que progressista é um nome bonito desenvolvimentista é um nome bonito pra quê? pra essa doença pra essa doença que é o comunismo socialismo tá? é um nome bonito pra comunista socialista esquerdista progressista desenvolvimentista é mentira o que eles querem é uma ruptura o progressismo não é progressismo é uma ruptura com valores morais judaico-cristãos do pensamento científico a ciência é burguesa tá? Herbert McKiss que é um dos dos falsos santos dos esquerdistas atuais nesse último movimento escola de Frankfurt tá? a ciência é burguesa a matemática eu escutei isso a matemática de comunista de comunistinha de progressista ou desenvolvimentista eu escutei isso a matemática está a serviço do imperialismo a biologia é opressora você fala assim pô, mas homem e mulher mulher tem x, y homem tem não, mulher tem x, x e homem tem x, y não tem o que discutir isso é um aspecto biológico a biologia é opressora pô, a biologia não é opressora cara é a busca da verdade você pode ter a orientação sexual que você tiver não me interessa mas biologicamente geneticamente x, 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 y a biologia é opressora matematicamente o que você está falando é mentira a matemática está a serviço do imperialismo e anki entendeu? então assim o que é progressismo? é um nome bonito para ou desenvolvimentista é um nome bonito para comunista assim como se você pegar na reunião famosa que foi vazada vazada não estava sendo gravada sem o meu conhecimento eu ali estava brigando com os ministros na sala tem ministro aqui que se acha melhor do que o povo foi antes deles abrirem a porta para o centrão eles já estavam querendo abrir as portas para o centrão mas ali na reunião eu mandei um não mandei um indireto eu falei na lata para Damares aqui ó eu tenho nojo de usar termos que você acabou de usar povos indígenas povos ciganos não pode usar isso por quê? porque no Brasil só tem um povo que é o povo brasileiro então se você começa a usar o linguajar deles você cai na agenda deles a partir do momento que você aceita que no Brasil existem povos tem brasileiro que é índio tem brasileiro que é cigano tem brasileiro que meu é tatu com cobra misturado que é a maioria mas é todo mundo brasileiro não me interessa se é loiro branco, preto azul, amarelo é todo mundo brasileiro dentro do território brasileiro só tem um povo que é o povo brasileiro quando a Damares usa povos indígenas ou povos ciganos ela cria o que? o precedente de esquerda para você tratar eles fora da legislação e no limite permitir a criação de territórios por quê? porque já tem mais de 100 anos que está consolidada a autodeterminação dos povos se existe um povo esse povo tem o direito de escolher o que ele quer em termos de legislação ou se separar e falar não, eu quero ser um país aqui, território e ser livre então quando você dentro de uma reunião ministerial de um governo que se intitulava na época de direita uma ministra usa o termo povos ciganos povos indígenas a batalha está perdida está perdida dava para ver a minha cara ali como eu estava triste com os rumos do governo dava para ver minha cara eu estava muito eu estava brigando com os ministros ali e o o Vapasso estava sentado do meu lado esse daí tem a agenda dele entrou mudo saiu calado estava lá para bater bater a agendinha dele lá fazer as coisas que tem esse daí é o novo Maluf o Vapasso Tarcísio é o novo Paulo Salim Maluf inclusive está cercado dos mesmos amigos do Maluf é o Kassab o Afif Domingos toda essa turma Michel Temer é uma turma vamos lá May obrigado May manda um beijo para Irene e para o time Unicórnio Irene um beijão eu achei uma foto super bonita do Unicórnio por que Unicórnio eu levei um chifre na cabeça mas é um só o Bolsonaro não me engana mais nos Estados Unidos você fala o seguinte if you fool me once shame on you if you fool me twice shame on me se você me enganar uma vez é você que tem que ter vergonha porque você é um larap um malandro um safado a segunda vez não aí eu sou um cara aí a vergonha é minha eu que tenho que ter vergonha de ser um otário um corno manso então o Bolsonaro é isso ele me enganou uma vez ele a família dele não me engana mais me enganou eu achei que eles eram corretos eu achei que eles eram corretos talvez na época ainda fossem por falta de oportunidade tem muita tentação em Brasília quando você chega ao poder tem muita tentação se você não tiver nojo é difícil de escapar obrigado fica com Deus rinoceronte pô é isso aí meu Marcos Paulo candelouro rinoceronte é que é é é é é o meu lado homoerótico eu prefiro unicórnio Juliano Veronese cem reais obrigado Juliano vai para o farol da liberdade e aí tive a oportunidade de conhecê-lo através do doutor Luciano na sua casa em São Paulo você conversando com os presentes para para se candidatar a governador acompanhava já no ministério e ficou muito claro para mim depois daquela reunião estou protegendo a família espero um dia revê-lo vai ser um prazer Juliano vai ser um prazer se a gente puder se rever eu acho que nesse momento você está certo é proteger a família você está com o Luciano você sabe que tem muito mais coisa ruim acontecendo você está tendo um monte de casos de miocardite que são de difícil explicação tem muita coisa errada acontecendo no Brasil e no mundo e agora com o uva passa em São Paulo toma muito cuidado com o governo Lula não que com o Bolsonaro se ele fosse reeleito ia andar do mesmo jeito mas fique esperto fique esperto fica com Deus Juliano cuida da família é isso aí obrigado doutor Renan Bolcote dois reais e a bolsa americana Abraão isso está boa para comprar acho que ainda não chegou no ponto mas vai dar ponto de compra sim se quiser já montando uma carteirinha eu estou olhando ETFs ETF é um fundo passivo que mimetiza algum índice de preços a um custo muito baixo eu acho que vai dar ponto de compra sim pode se preparar não sei se agora já deu daqui a seis meses pode comprar pode comprar vai comprando você tem uma carteirinha vai vamos dizer você tem uma posição que você quer montar de 100 vai comprando 10 por mês eu vou começar a comprar acho que no que vem lembra quem acerta desculpa o termo quem acerta o bumbum da mosca é o mosco se você não é mosco esquece de querer acertar o ponto não vai conseguir vai montando já 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 pode começar a comprar bolsa americana índice geral eu estava analisando qual ETF que eu tinha mais interesse em comprar eu estou escolhendo estou de olho beleza Harvey 10 reais obrigado Harvey depois de ver suas aulas sobre república pesquisei um pouco e vi que o golpe contra a família real fez um mal quase que irremediável ao nosso país o problema não foi só o golpe esses generais eles criaram uma indústria de mentira e ao longo do tempo ela foi se sofisticando e essa mentira foi sendo contada eles aprenderam a manipular a política é mentira então toda vez que a gente começa a querer escapar dessa dinâmica porca de corrupção esquerdismo esquerdismo já está com a gente há quase 100 anos no Brasil os generais puxam de volta quase como se fosse aquele filme Matrix finalmente o Neil chega no lugar o herói chega no lugar eu falo você é o 18º cara que chega aqui agora vai começar tudo do zero de novo Bolsonaro chegou lá cara e aí ele falou beleza agora eu vou me lambuzar aqui só que eu estava do lado e contei eu preferi não ficar quieto não me vendi não me vendi ah por que você não se vendeu? porque eu sou o último romântico do Brasil esse risco é bom hein pô Éder de Paula obrigado Éder boa noite Abe o que fazer para parar a cabeça o cabeça de ovo? hoje a gente não tem como teria uma estratégia eu e o Arthur acionando organismos internacionais governos de outros países hoje não tem como isso já passou dos limites já passou há muito tempo não existe mais ordem jurídica parece não haver nada que pare isso não tem porque quando o cara chega lá para negociar com Alexandre de Moraes é o que o Flávio falou Flávio falou cara cheguei lá acertei tudo conversei o cara super agradável semana seguinte eu estava no processo ele entra lá para negociar para tirar o nome dele dos processos é isso que ele negocia entendeu ele e todo mundo que foi eleito cara a gente não tem ninguém lá para brigar pelas nossas famílias não tem você pega de novo eu vou contar isso para vocês eu contei que eu gastei um milhão de reais como homem público com segurança mudança da família para Brasília para cá para lá é com custas judiciais né eu sofri 180 processos não perdi um e processei um busilhão de gente é com a campanha eu não usei dinheiro público eu não usei dinheiro do fundão você vê eu tenho advogados eu acho melhores que o Douglas meus advogados são muito bons não perdi um processo o Auro o Vitor Meta o Auro Radano o Vitor Meta tem alguns escritórios ali não quero ser injusto tem mais gente também que ajudou a gente nesse período são advogados muito bons mas o Douglas quebrou cara você vê o Douglas quebrou ele falou é muita custa judicial não tenho como eu não consigo dar conta então você vê alguém além de mim e do Douglas reclamar disso não tem o pessoal se acerta o pessoal não está lá para isso o pessoal está para se dar bem não todos alguns são mais medrosos outros ficam mais quietinhos mas não tem cara desculpa era era a nossa turma a gente não conseguiu voto cara não tem não tem o outro lá o Votten não esquece esquece quantos processos ele toma MBL esquece está sempre na ponta errada vamos lá Helga Marte obrigado Helga 279 reais e 90 centavos 280 reais super sticker obrigado manda uma pergunta também obrigado a gente vai tentar montar aí algum esquema alguma estrutura para as pessoas poderem fazer contribuição se quiserem fazer para o Farol da Liberdade a gente utiliza esse dinheiro eventualmente para apoiar alguém para mandar recursos para alguém que esteja enfrentando uma batalha contra os bolso brifado petistas etc ou fazer uma campanha enfim gente em breve tem o canal Weintraub manda os vampetaços para lá manda também as suas sugestões em breve a gente vai ter aí uma solução para quem quiser fazer contribuição também mas obrigado Helga obrigado mesmo Marcelo Mendes 5 reais Abraham boa noite existem pessoas que estão praticamente malucas com essa história de ficar na frente do quartel o que você acha vai dar em algo vai já deu já deu já deu o resultado os generais conseguiram negociar com o PT o José Múcio que era o nome que eles queriam eles não queriam o Jobim não queriam o o o o nome mais de esquerda e assim poderia ser o Aldo Rebelo mas eles preferiam o José Múcio muito mais agradável muito melhor conseguiram o José Múcio que mais que eles conseguiram aparentemente vão manter um monte de contratos e vão manter um monte de benefícios tá bom já deu certo o pessoal é para a porta do quartel já deu certo eles mantiveram os generais com poder de negociação em relação ao PT é isso aí cara boa Elvis e aí meu a gente só precisa agora definir quem tiver interesse a gente pode de repente mandar o a conta do Farol manda lá um zap manda um e-mail para o canal isso entra em contato no e-mail aí que está passando na tela eu passo a conta a gente pode passar a conta do Farol pensar em outra solução e a gente entende o recurso a gente vai utilizar esse recurso para ações para para processo para campanhas pode de repente ver um curso meu objetivo de novo nunca tirei eu nunca tirei um centavo do Farol da Liberdade eu só pus dinheiro no Farol da Liberdade entre outras despesas que eu tive foi a constituição do Farol enfim o Farol da Liberdade foi criado até antes a gente chamava Centro de Estudos em Seguridade que era para ajudar a fazer pesquisa na área de Previdência e depois que foi fundamental durante a campanha do governo Bolsonaro do pré do então candidato enfim quando tinha aqueles encontros o único nós chegamos a ser a única instituição que estava dando apoio patrocinando antes do CEPAC tinha lá um encontro em Foz do Iguaçu tinha umas coisas assim né então a gente usa para fazer esse tipo de ação tá algo mais Alves é isso cara eu preciso gravar um especial de Natal cara eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.